Música Após poucos minutos navegando, chegamos ao destino Eu já comecei o mergulho aqui na enseada da ponta d'água Arraial do carro Chegou minha hora, se preparar para o mergulho Música A ponta d'água devemos dar um passo bem largo para o outro 4, 3, 1, 2, 3 Vamos! 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 Vamos!